Música E aí galera do meu canal William, antes de muito mais estar no ar, no vídeo de hoje a gente vai fazer novamente o Fala Aí Will E no Fala Aí de hoje, a gente vai falar sobre o assunto Adolescência Quem já passou, quem não passou, quem vai passar, hoje muito mais, vocês vão descobrir como vai passar pela fase Adolescência Então vamos para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, vamos lá Então, Adolescência é aquela fase onde você tem várias transformações na sua vida Primeiramente você está na infância, aí você começa a ter muitas coisas mudando O seu corpo muda, os seus pensamentos mudam E várias outras coisas vão mudando na sua vida Uma delas é os garotos começarem a se observar, as meninas e as meninas começarem a observar os garotos E na adolescência é uma fase também de dor de cabeça para os pais E é a fase que começa as pessoinhas, os adolescentes e os jovens começam a ser mais teimosos, mais revoltados De não querer fazer as coisas como era ativamente, não querer realmente ser regras, ser impulsionado Muitos são impulsionados por si mesmo Os hormônios estão à flor da pele, estão super nervosos, eles estão super avançados E a adolescência é uma fase legal que muitos não entendem A adolescência é como se fosse o mar O mar tem dias que está calminho E tem dias que ele está turbulento Aí vamos imaginar que assim A areia no mar é o que nos segura Certo? E é como os nossos pais Que estão nos segurando para nos proteger e preservar de coisas Que possam lá no fundo ou no começo desse mar Nos fazer mal Entendeu? Então eles são tipo a areia do mar Que nos segura para a gente não ir e ficar lá no fundo E voltar Entendeu? E voltar Porque adolescentes e jovens são como o mar O mar vai e volta, vai e volta Mas tem horas que o mar está muito agitado por certas coisas na vida Que é igual adolescente que não se sabe o que está fazendo Ou faz por impulsão Ou entre outras coisas, né gente? Também vamos falar que adolescência é uma fase onde tem muita escolha Em gênero Algumas coisas que vão mudando no corpo As pessoas vão se identificando com algumas coisas Para que é uma fase legal A minha adolescência foi meio radical, meio tranquila E o que eu posso dizer para vocês Que vocês devem aproveitar essa fase Porque é uma fase que vocês, tipo Alguns vão gostar Outros vão odiar Mas pode ser que passem... Não pode ser não Vai passar muito rápido E quando vocês verem Vocês vão estar sendo adultos Que tem obrigações de trabalhar Cuidar de uma família Criar filhos E passou Seja um adolescente Que... Tem a cabeça firme É o momento de fazer besteira? É o momento de fazer besteira É o momento do mar levar É o momento do mar levar Mas também voltar na hora necessária Na hora necessária voltar E... Respeitar os pais também Gente, porque... Adolescência não é só fazer besteira Mas sim, tipo... Tem momentos para fazer besteira Tem momentos para... As coisas mudarem Tem momentos para isso Tem momentos para aquilo Então... Sejam quem vocês são Evoluam de uma forma legal Para não... Perder o que vocês têm Mais valoroso na vida de vocês Vocês sabem Eu não vou falar E vocês sabem O que eu estou falando Né? E esse foi o meu fala aí de hoje Falando sobre adolescência Se inscreva no canal aqui Compartilhe para ajudar a galera E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E eu falo aí de hoje Do Will da primeira temporada Que está terminando por hoje Aqui nesse assunto de adolescência Espero que vocês tenham gostado Nesse quadro Que eu fiz com muito carinho Para vocês E até o próximo vídeo Num próximo quadro Tchau